Olá pessoal, tudo bom com vocês? Esse aqui é pra mais um vídeo e hoje pessoal, esse vídeo eu estarei aqui mostrando pra vocês como que a gente coloca capas nos vídeos e faz as capas, né? Bom, então, bora lá! Então pessoal, como eu estou aqui dublando o vídeo, eu irei deixar ele rolando, eu não estarei falando como fazer, mas assistam um vídeo que estará mostrando passo a passo. Então, bora lá! Tchau! 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 Tchau. 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 Tchau.